Uma mulher usava medicamentos para dopar, dopar um homem em uma pousada. Nessa aí, ela colocou o caboclo para dormir e deu um prejuízo danado nele. Por telefone eu falo agora com o delegado Tibério Martins. Boa tarde, doutor Tibério. O que essa mulher usava? Que prejuízo foi esse que ela deu? Ela já tinha feito isso antes? Como é que está a investigação? Me conta tudo, meu amigo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Então, a Polícia Civil tomou conhecimento desse fato, né? Essa mulher, aparentemente, ela já conhecia esse rapaz. Ela conta que já havia saído com ele algumas vezes. E aí, nesse dia, ele estava com ela aqui na cidade de Pirenópolis, em uma pousada. E ela trazia consigo o medicamento Rivotril. E ela alega que toma, faz uso desse medicamento. Mas ele não toma, né? Então, naquela noite, ele já havia consumido bastante álcool. E ela alega que deu esse remédio para ele, porque ele chegou a importuná-la, né? Assim, tentando ficar com ela incessantemente. Ela acabou dando esse medicamento. Ele dormiu. E ela acabou se aproveitando disso para subtrair um valor que ele tinha em dinheiro lá com ele. Um pouco mais de 3 mil reais. Cerca de 3.500 reais. Olha só! E aí, ela utilizou o medicamento que ela costuma tomar? Exatamente. Ela faz uso desse medicamento, né? Ela trazia consigo, inclusive, o medicamento estava dentro de um frasco de colírio. Ela havia colocado nesse frasco de colírio, transportava com ela. E aí, ela ofereceu para o pessoal. Rapaz, esse medicamento, quando associado ao álcool, ele traz esse efeito aí. Ele dormiu de uma forma bastante forte, num sono muito pesado. No outro dia, ele acordou, percebeu que o dinheiro não estava ali e suspeitou dela, né? Todo mundo veio para a delegacia e aí, a gente foi apurar, né? Conseguimos as imagens com o pessoal do hotel. E nas imagens, ela é flagrada caminhando pelo hotel com um pacote na mão. Esse pacote é onde estava o dinheiro, né? E ela havia escondido em um local de arbusto, alguns arbustos ali do hotel, para que depois ela retornasse e pegasse. Mas ela foi descoberta, né? E aí, foi autuada pelo crime de roubo. Em razão dessa medicação que ela forneceu para ele, que impossibilitou qualquer meio de defesa por parte da vítima. Ela deu boa noite cinderelo nele, né, doutor? E aí, eu também fiquei na curiosidade aqui. Ele explicou porque ele estava com 4 mil conto em nota, assim, no bolso? Não, ele não entrou nesse detalhe, né? E nesse caso, como ele figurava como vítima, a gente não apurou esse fato, assim. Não chegou a questioná-lo detalhadamente sobre esse fato, até porque é uma quantia que muita gente que vem para a cidade turística costuma trazer, né, valores em dinheiro, né? Valores maiores a gente até passa a questionar a pessoa, a origem daquele dinheiro, mas esse valor não chegou a criar essa curiosidade por parte da população. E ela deu boa noite cinderelo e ficou por lá mesmo? Ou vocês foram encontrar ela em outro lugar? Não, ela passou, né, dessa medicação e a gente, até o momento em que o dinheiro não havia sido encontrado, encontrado, né, localizado, o fato seria apurado por meio de um inquérito, de uma portaria, né? Mas no momento em que o dinheiro foi encontrado e as imagens mostraram que ela colocou esse dinheiro naquela localidade, ela foi autuada em flagrante e o auto de prisão em flagrante foi convertido na prisão preventiva, então ela segue presa e foi encaminhada para o presídio de Parro Alto, onde ficam custodiadas as presas, as mulheres que são presas em Pirinópolis. Boa noite cinderelo, é cada um, hein, doutor? Valeu, doutor, brigadão. O balanço geral está sempre aberto aqui, hein? Um grande abraço e a Polícia Civil está sempre à disposição. Valeu. Um grande abraço.